Você já parou para pensar como é que seria a sua vida sem internet ou qualquer outro tipo de tecnologia? Quem visita o Web Summit no Rio de Janeiro tem a chance de conhecer inovações que impactam o nosso dia a dia e também a maneira como nos relacionamos com o mundo, agora e no futuro. Olhar para a tela para ver e ouvir a si próprio, daqui a 30 anos. Coisas maravilhosas para você. Experiência que surpreende. Foi assustador. Me ver no futuro. A simulação é uma das estratégias de uma seguradora para atrair clientes. Apenas uma das novidades da era digital, que podem ser vistas e vivenciadas nos estandes montados no Rio Centro. Tem gente do mundo todo aqui, então obter conhecimento, culturas novas, palestras muito importantes aqui também, está agregando bastante. O mundo virtual é aqui e agora e vai impulsionar os negócios desta e das próximas gerações. Há muita ênfase em impactos sociais e inteligência artificial, então é um futuro promissor, diz esta holandesa. A parte de inteligência artificial, acho que isso é um dos caminhos que a gente está aprendendo aqui, porque já está batendo na porta, já é realidade. De acordo com os organizadores, o Web Summit Rio é o maior evento do gênero no mundo. Mil empresas de tecnologia estão reunidas aqui. Além disso, a programação conta com mais de 600 palestrantes. O SBT também está presente. Nesta quarta-feira, o apresentador Lucas Neto e o diretor de transformação digital da emissora, Roberto Grossman, participaram do encontro que debateu o aumento da convergência da TV e da economia dos criadores. Nem o futuro, isso é o presente. As pessoas já consomem conteúdo em várias telas. O mais importante é o conteúdo ser de qualidade e feito para cada plataforma especificamente. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.